Olá, meninas! Bem-vindas ao lote 214. Esse lote possui 30 peças. As peças estão incríveis. Cada pecinha aqui vai sair somente a R$ 7,00. É o lote completo, tá, gente? Com 30 peças. Se vocês gostarem, me chamem nesse número que eu deixo sempre aqui na capa do vídeo, tá? Vamos começar, então, com aquelas blusinhas que ficaram super famosas aqui, né, gente? Nos lotinhos. São um lote de peças que eu tinha novas aqui dessas blusinhas e aí que eu resolvi colocar todas pra jogo aqui. Eu estava vendendo essas pecinhas aqui de R$ 25,00, tá? Novas. Só que aí, como eu não anunciei e ficaram, então eu falei assim, não, eu vou colocar nos lotinhos porque vai super ajudar as meninas. Principalmente nessa questão do frete, né? Com blusinhas assim, novas, gente. São blusinhas que eu comprei no braço. Esse que é o último lote que eu vou falar dessas blusas, tá? Porque agora realmente elas acabaram. Então, aproveitem, tá? Elas são no tamanho GG. Eu falo elas porque tem essa e, se não me engano, tem mais duas ou uma aqui nesse lote, tá? Ó, no tamanho GG, de alcinha regulável e aquele tecido de pipoquinha, né, gente? Gente, olha, então eu comprei essas blusas, um lote dessas blusas novas, gente, no braço, quando eu viajei em janeiro. Então, como elas sobraram, aí eu resolvi colocar aqui pra vocês nos lotinhos, tá? E elas são muito lindas, tá, gente? São muito perfeitinhas. A próxima peça, meninas, é essa camisa linda, olha só. Essa camisa vai vestir aí, gente, o tamanho M, tá? Tá super amassada. É aquele estilo de tecido que amassa muito, né? Então, tudo bem, o importante é vocês lavarem e passar direitinho quando chegar aí. Uma coisinha linda, né? Que é a cor meta. A próxima peça aqui, meninas, vai ser essa blusa aqui, olha, super singela, olha pra vocês verem. Ela é super singelinha, ó, deixa eu fazer assim pra mostrar pra vocês, olha. Vai servir aí um tamanho G, tá, gente? Olha, é uma blusinha muito delicada numa cor linda, tá, meninas? A próxima peça aqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês vai ser essa daqui, que vai vestir um M. Nossa, que blusa linda, gente, que blusa perfeita, ó. Gente, olha isso, olha esse brilho, meninas, do tamanho M, gente. Olha que peça linda, olha esses brilhos, gente, que coisa linda. Eu sou suspeita que eu amo brilho. Aí eu trouxe também esse vestido, esse vestido vai vestir tamanho M. Olha que lindo, gente, desse vestido. Olha só que maravilhoso. Eu achei esse vestido, assim, uma perfeição. E se não me engano, gente, ele está com a etiqueta, vocês acreditam? Não tenho certeza. Deixa eu dar uma... Fala que é G, ó. A etiquetinha está aqui como G, mas pra mim ele vai vestir um M, tá, gente? Aqui pra vocês verem, ó. Ele está com a etiqueta, tá? Ó, custava 120 reais. 120 não, gente. 60 vezes 3, 120. 160, 180 reais, né, que custava, que custou esse vestido. Olha, é o que eu falo pra vocês, meninas. Sempre quando aparece esse tipo de peça, eu falo pra vocês que não é barato, tá, gente? Só o vestido já está quase pagando o lote aí, né? Se a gente for observar. Aí veio essa blusinha aqui, olha, no tamanho G. Olha que linda. Ela é assim, ó. E aqui atrás, ela é assim, meninas. Olha, gente. Uma fofura, né? Ó, na malha. Malha de algodão. Nesse lote ainda temos essa calça, tamanho P. Olha que linda, meninas. Que fofa. Ela é assim, ó. Olha que linda. A moça que eu peguei essas peças com ela, ela falou comigo que tinha a blusa, vocês acreditam? Tinha a blusinha, só que aí acabaram vendendo a blusa separada. Aqui nós ainda temos esse vestido maravilhoso, no G. Olha, ele é assim, gente. Com bojo. Olha, todo na lantejoula. Olha que lindo, meninas. E aqui é a parte de trás, ó. Aqui atrás, ele é assim. Ó, tem essas fitas aqui, né? Pra fazer o cruzamento atrás. Lindo. Aí ainda temos essa camisa no tamanho 48, gente. G, né? Vamos colocar aí, tamanho G. Olha que linda, meninas. Uma camisa na cor laranja, gente. Eu acho lindo. Ó, ela é dessa marca, que é marca de departamento, né, gente? Eu sou suspeita que eu amo laranja. Me lembrei agora de um vestido laranja que eu tinha. Ele era super famosinho aqui. E aí, nossa, eu desapeguei dele, sabe? Já faz tempo. Gente, eu acho isso tanta roupa linda. Vocês não têm noção. Aqui ainda temos esse vestido, ó. Um vestido para o dia a dia, né, gente? É um vestido no tamanho G, olha. Olha só que bonito que ele é. Na malha. Olha só a estampa, pra vocês verem. Aí temos aqui também essa calça, que vai vestir um tamanho 36. Olha, é uma calça na alfaiataria. Olha aqui pra vocês verem, ó. O zíper, ó. Eu não sei por que que tem esse negocinho aqui pra cima, tá? Mas depois é só fazer assim, ó. Ah, tá, gente. É porque só soltou a costura. Então, é só você passar um pontinho aqui assim, tá? Olha só. Uma calça muito linda, né, gente? Ó, de cintura alta. Aquela desse mais... Mais larga. Então, ela vai servir aí entre 34 e 36, tá? Temos essa saia, que vai vestir aí... Um tamanho 38. Olha só, ela tem esse negocinho. Ela é tipo veludo, sabe? É um veludo coteleiro, né, gente? Olha só que linda. Uma saia preta, gente. Longa. Olha só. E ela tem aquele modelo A, sabe? É uma saia que está muito linda. Olha só. Isso aqui é os pelinhos que fica, né, gente? Não tem jeito. Principalmente, ó. A peça na cor preta junta pelinhos mesmo. Mas tem que tirar na hora de sair. E eu com o nariz entupido, gente. Ai, meu Deus. Congestionado. Esse tempo aqui tá assim, gente. Ó, já temos seis meses que não chove na minha cidade. Vocês acreditam? Aqui em Minas Gerais. Nova Serrana, Minas Gerais. Essa aqui é no tamanho G. Olha só. Olha que linda. Ó, meninas. É uma blusa que está maravilhosa também. Tenho essa outra blusa. Olha só. No G também. Olha que bonita. Ó. Super linda, né, gente? Nesse tecido arrumadinho que eu falo pra vocês. Temos essa blusa de alcinha. Pra usar com camisa, fica bem bonito, ó. Olha esse detalhe, gente. Tamanho M, viu? Ó. Uma blusinha assim, arrumadinha. Apesar de que eu creio que ela vai vestir G. Olha como que ela é larga, gente. Pode ser que sirva G, viu? Que ela tá bem larguinha. Aí temos aqui, meninas, também. Essa saia. Tamanho M. Olha só. Nessa cor maravilhosa. É uma saia bem bonita, né, gente? Deve ficar bem linda aí no corpo. Temos essa camisa. Fala que é GG, mas creio que ela vai vestir G, tá? Olha que linda. Num tecido muito legal. Olha só. Estampa. Uma camisa que está linda, tá, gente? Mais uma blusa nova. Pelo que eu tô vendo aqui, estão as três blusas dessa. Tudo nova, gente. Olha só. Essa aqui é na cor verde, ó. Eu comprei na mão daqueles peruanos, gente. Lá no Brás. Aí. Vendi tanto lote, sabe, meninas? Eu queria, a minha intenção era vender essas blusas separadas, entendeu? E eu vou contar uma coisa pra vocês, ó. Essas blusas tá saindo aqui a sete reais, né? É... Comprei elas novas, né? O fardo. E eu comprei elas de treze reais. Aí eu ia passar... Eu estava vendendo por vinte e cinco. Eu vendi várias delas aqui no meu bairro de vinte e cinco reais. Aí depois eu parei de anunciar, entendeu? Mas enfim, olha, alcinha regulável e ela veste GG. Só está amassada, gente, porque estava nas sacolas, tá? Aí depois eu resolvi tirar pra desapegar. Aí temos aqui também essa blusa. Olha só. Que fofa. Essa aqui vai vestir PM, tá, gente? Deixa eu ver se ela estica. Estica, então, ela serve aí um PM. Temos aqui... Esse macaquinho, creio que vai vestir... Gente, eu ia falar G, ó. Aqui fala que ele veste P, então, creio que ele veste um M, tá? Mas está tão largo. Olha só pra vocês verem. É um macaquinho. E isso aqui, meninas, ó. Olha só que fofo. Isso aqui é um pontinho, tá? Que a pessoa deu, ó. Aí vocês podem fazer assim, ó. E dar um pontinho com a linha preta. Que essa linha aqui eu acho que não é preta não, tá, gente? Ó. Provavelmente estava abrindo. Isso que são lãzinhas, né? Que não tem jeito. Eu sempre falo pra vocês. A cor preta, gente, sempre pega lãzinha. Olha só os detalhes. Ups. Caiu aqui, ó. É um macaquinho, gente, que está muito arrumadinho, tá? Ó. Ele está bem arrumadinho. Aí temos... Meninas! Nós temos duas blusas, gente, olha. Ó. Iguais. Duas blusas iguais, olha. Outra verde. Tá? O mesmo modelo no tamanho GG. Vai dar pra vocês arrasarem aí, viu? Nas vendas. Porque... Aí tem mais uma aqui também. Só que, porém, é outra cor. Olha só pra vocês verem. Vai dar pra vender bastante aí. Porque as senhoras... As meninas e senhoras amam esse estilo de blusa, né? De alcinha. Que é mais folgadinha. E ainda mais no tamanho GG, né, gente? Olha. Olha aqui pra vocês verem. Eu acho que são três ou quatro. Quatro, né? Que eu coloquei aqui. Olha só. Quatro. Tudo nova, tá, meninas? Ó. Só que só já iria dar cem reais se fosse pra eu vender. Quatro blusinhas novas. Aí eu tenho essa calça também. Essa calça fala que é tamanho quarenta. Mas creio que ela vai vestir um trinta e oito, tá? Ó. Tem uma pessoa me chamando ali, né? Porque eu tô gravando aqui. Oi? O que é errado? O que que está errado? Caiu. Caiu, filho. Continuando o lote 214. Meninas, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Fui ali ver o que o Henrique queria, sabe? E aí, assim, muitas vezes ele tenta ser independente, sabe? Tem muitas coisinhas que ele consegue fazer sozinho, por exemplo. Pra quem não sabe, gente, meu filho é autista. E aí, tem muitas... E ele tem seis anos de idade. Mas, graças a Deus, ele já tá bem, assim, independente. Aí, de vez em quando, ele vai na geladeira, ele pega presunto, mussarela, ele faz o lanche dele e tal. Ele coloca leite pra ele. Aí, agora, ele foi tentar pegar o suco e a jarra caiu no chão, gente. Ainda bem que é a jarra de plástico, né? A jarra caiu no chão, estourou, sujou a cozinha toda. A cozinha tá toda lá suja de suco. É por isso que eu falo pra vocês, sabe? Com o Henrique, muitas vezes eu tenho que dar muita atenção pra ele por causa dessas coisas que acontecem. Isso acontece com qualquer criança, né, gente? Qualquer criança típica, na verdade, imagina uma criança atípica. Nossa, a cozinha sujou toda de suco. Tá lá toda suja pra eu limpar e tal. E aí, eu quero suco, quero suco. Fiz assim, agora não tem como você tomar suco mais, né? Porque o suco acabou. Aí, eu fui servir ele um café com leite. E não, estava quente, tá? Não se preocupe, e não estava quente. Aí, eu fui servir ele o café com leite. Aí, deixou cair, sabe, leite no chão. E caiu aqui nele também. Não estava quente, gente. Mais uma vez falando. Então, não se preocupe. Aí, eu tive que parar, trocar ele de blusa. Porque quando ele molha, assim, qualquer tantiquinho de nada na blusa, já tem que tirar a blusa, colocar outra. Então, assim, gente, foi assim... Às vezes, o comportamento dele é de uma criança, assim, de três anos, sabe? Então, assim, eu tenho que ficar em cima mesmo. Por isso que muitas vezes eu falo com vocês, agora que eu estou gravando para vocês, esse vídeo é na parte da tarde, depois que ele chegou da escola. Que agora é o último loja que eu estou gravando, entendeu? Então, às vezes, é necessário eu explicar essas coisas, para vocês verem como que é um pouco, assim, né? Do off aqui em casa. E os desafios mesmo, sabe? Que eu tenho. Então, enfim. Deixa eu terminar de gravar aqui logo, porque eu tenho uma cozinha inteira ali para limpar. E é muita coisa, gente. É muita coisa. Deus que vai dando a gente força mesmo, né? Olha só. Essa calça é dessa marca. E ela fala que veste tamanho 40, meninas. Mas creio que ela vai vestir aí legal em 38, viu? Ó. É uma calça jeans que está muito bonita. Ela está com uma lavagem muito linda, tá, gente? Ó. E possui elastano. Porém, creio que ela vai ficar melhor aí num tamanho 38, tá? Aí temos também, meninas. Esse body, que ele é assim, ó. De manga comprida. Com bojo, tá, gente? Esse que vai vestir tamanho PM. Aí temos essa blusa. Uma camisa, né? Uma blusa. É uma blusa, né, gente? Olha que linda. No tamanho G. E olha que cor maravilhosa, gente. Se não me engano, não sei se é nesse lote que tem uma saia dessa cor. Não sei, tá, meninas? Mas olha que lindo, gente. É uma blusa linda. Aí temos esse blazer vermelho. Deixa eu fazer assim. Esse blazer eu já anunciei ele aqui uma vez. Olha só. É um blazer vermelho muito lindo do tamanho G, tá, gente? Olha só o acabamento aqui por dentro. É um blazer que está muito lindo. Aí temos aqui também esse vestido. É um vestido na malha. Que vai ficar abaixo do joelho. Tamanho G. Olha aqui pra vocês verem. Ó. É um vestido numa estapa, gente. Tão linda, né? Ó. A estapa está muito bonita. Aí temos essa saia. Que vai vestir aí um G também. Olha só. Uma saia muito linda também. Com esses detalhes de botões. Botões não, gente. De bolso. Ó. Mais compridinha, né? Temos essa blusa. Essa blusa está sem botão, tá? Aqui, ó. Falta o botão. Ela veste PM, tá, gente? Ó. Na cor vermelha. Isso aqui é pra fazer amarração, tá? E aí, por último, temos essa calça. Que vai vestir aí uns cinquenta e dois. Por aí, né? É uma calça preta, alta. Gente, o tecido dela é tão diferente. Nossa, e eu amei, viu? É um tecido muito legal. Olha só. É uma calça muito linda. Preta. Amei, meninas. Esse lote está perfeito também. Bom, meninas, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Que tá uma pessoa ali, meio agitadinha e tal, e que precisa de atenção. Então, se gostarem desse lote, me chamem aí pra gente estar negociando e eu estar simulando o frete pra vocês, tá? Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus e até o próximo lote, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.